Opa, aqui é o Marcos Eduardo e vamos lá ao resumo das notícias A aprovação do ETF pode aumentar a liquidez do Bitcoin, mas não mudará o jogo, afirma JP Morgan E na verdade eu acredito que isso daí faz sentido A aprovação desse novo ETF que está sendo proposto pelo pessoal da BlackRock, que é o maior gestor de fundos do mundo É algo que sim, vai impulsionar o preço do Bitcoin, vai ter um impacto positivo para o mercado das criptomoedas Porém, não é o fator decisivo para fazer o Bitcoin decolar, é algo muito bom Mas agora se a gente entrar de novo naquele mérito, vale ou não vale a pena a gente investir em criptomoedas através de fundo? Eu sempre vou falar que não, não vale a pena, não é uma boa, você vai pagar mais caro na taxa, o Bitcoin não vai estar na sua mão E não faz sentido, tá? O negócio é você mesmo comprar, seja da corretora, venda pelo SP, corretora descentralizada E você guardar na sua carteira Agora, eu vejo que isso daí vale bastante a pena de entrar no mercado para fazer o Bitcoin mais conhecido Para fazer mais pessoas entenderem o mercado E dentre aqueles que investirem, alguns aí vão buscar conhecimento, vão buscar estudar mais a respeito do assunto Vão aprender mais, isso vai ser muito bom, tá? Por esse aspecto, por esse âmbito Eu vejo assim, fundos com Bitcoin, ETF, enfim, algo muito positivo Mas não é o que vai assim, ah, a partir de agora é o antes do fundo e o depois do fundo Até porque já existe fundo canadense, já existem vários outros tipos, modalidades e tipos de fundos em outros países Banda Planta e Raiz usa algo para oferecer experiência aos fãs através de NFTs Então, para comemorar aí os 25 anos da banda, eles lançaram a coleção NFT Na verdade, eles atualizaram com uma oferta aí, com possíveis experiências exclusivas, né? E é interessante porque muita gente, durante muito tempo, via essa história aí Ah, agora tem NFT, que é arte digital e tudo mais Daí o cara lançava a sua coleção NFT, aquela coleção não servia para nada Era só para o cara entrar na carteira dele e ter a fotinha lá do artista, do não sei o que E ninguém estava interessado nisso Então, recentemente, é que o pessoal começou a perceber Olha, esse NFT tem que dar direito a alguma coisa para a pessoa Então, quem é portador de um determinado NFT, de uma lanchonete, que ela tenha desconto nessa lanchonete Ah, o show aqui do fulano, ah, e esse show vai ser vendido via NFT Você tem que ter o NFT para entrar e aquele NFT é uma recordação que você tem de ter ido naquele show Isso daí já começa a fazer sentido Então, agora, as pessoas estão começando a entender um pouquinho melhor o NFT Não é só fazer um JPEG todo cagado ali Falar que aquilo pode ser negociado futuramente, que vai dar certo, né? São pouquíssimos que conseguiram fazer isso Inclusive, o Trump, na verdade, ele conseguiu vender o NFT a 99 dólares cada um Mas é muito raro alguma ação de venda de NFT só pelo NFT Candidato à presidência dos Estados Unidos tem investimento em Bitcoin Ao contrário do que havia dito em público, né? Então, assim, ele tinha falado Não, eu até sou entusiasta, mas não sou investidor Não, né? Só que assim, a partir do momento que você compra Você deixa guardado Você faz um hold Você não é só entusiasta Você passa a ser investidor, né? É que todo investidor tal Você não precisa ser investidor para ser entusiasta Você pode acreditar na tecnologia Entender que ela é o futuro Mas não investir Agora, se você Você também pode ser Você também pode ser Um investidor Fala assim, não, isso pode dar dinheiro Mas não acredito que vai dar futuro a longo prazo Então você é investidor e não é entusiasta E nesse caso aqui, ele é os dois Investidor e entusiasta, né? Só que eu entendo A postura Que o Robert F. Kennedy Jr. disse Afirmou o ter Eu entendo Por quê? Tá rolando documento Tá, isso daí já foi comprovado Não é Ah, o Marcos tá inventando Não, gente Vazou mesmo Foi publicado os grandes portais de notícias e tudo Que os democratas Eles declararam que Querem derrubar o Bitcoin Inutilizá-lo de alguma maneira Reduzir o avanço E impedir que isso Cria asas nos Estados Unidos Tá, não sou eu que tô dizendo São os portais de notícias aí Que mostraram que a coisa tá funcionando assim E o que acontece É que Ele sabendo disso Ele não pode só Ele não pode chegar e falar Eu sou investidor Ah, até sou entusiasta Entendeu? Então assim E Partido de democratas, né? Você pode esperar de tudo aí Desse partido norte-americano Coinbase estava ciente das violações De lei de valores imobiliários Afirma a SEC em carta, né? Então, tecnicamente A Coinbase sabia que uma hora ou outra Os tokens que ela trabalha Iam ser considerados como valor imobiliário E ela teria que pagar multa Ela sabendo ou não A grande verdade É que se ela fosse esperar A comissão de valores imobiliários Falar alguma coisa Tomar algum tipo de decisão Pra então Ela poder trabalhar Simplesmente a Coinbase não existiria A Binance não existiria Porque basicamente Bitcoin tá estourando desde 2009 A gente viu um grande boom Uma grande explosão de criptomoedas Em 2017 De valorização e tudo mais Depois a gente viu outros topos Um monte de gente trabalhando E o governo norte-americano Nada fez Sabe por que que eles começaram A reconhecer que criptomoeda existe? Primeiro porque eles queriam cobrar impostos Segundo porque começou Guerra entre Ucrânia e Rússia E o governo americano queria Que a Binance e as corretoras Proibissem o governo russo De trabalhar com criptomoedas Banissem qualquer tipo de atividade russa E como que eles iam solicitar algo Pra empresas que eles nem Trabalham com ativos Que eles nem reconhecem que existe Daí ficou muito complicado Então fizeram esse serviço porco aí Pra regulamentar as criptomoedas E a SEC em vez de conversar com as empresas Tentar chegar numa solução Só chega multando aí E lacrando pra cima das empresas E você ficou sabendo aí Como que vai funcionar A questão da reforma tributária Quando se trata da herança Então agora já é oficial Vai haver aí essa cobrança Ela é progressiva Dependendo do valor E vai de 1 a 8% Só que a grande questão E o que tem assim De fato Deixado muitas pessoas insatisfeitas É o fato de que Todo mundo que Tá deixando herança aí Já pagou imposto Sobre isso Então vamos lá Eu já Eu trabalhei a minha vida inteira Eu gerei riqueza Gerei emprego Gerei recursos Enfim E daí eu decido Deixar isso daí Pra minha filha Pros meus filhos Daí o que acontece Eu já paguei imposto Minha vida inteira Pra acumular esse capital Daí agora Vai ser aplicado um novo imposto Sobre isso Pra que então Esse dinheiro Chegue Até os nossos filhos Só que daí Começa a história Onde passa o boi Passa a boiada Até então Não Fica tranquilo Gente É um imposto Mas é um imposto assim Bem pequenininho Não é nada 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 Bem pequenininho Não vai ter problema nenhum É um negócio ínfimo Não vai tirar pedaço de ninguém E é assim que funciona Né Tanto é que hoje A gente Cara, olha só A gente já paga 50% de imposto Tá Então tudo que você ganha Metade é do governo Tá Então É A conta correta Seria 40 e poucos por cento Mas assim Fora um imposto indireto Fora, né Às vezes que a gente Tá pagando imposto Por conta de um preço De um produto E a gente não sabe Né E é imposto Sobre imposto E agora Né Eles decidiram aí Redobrar Essa questão Do imposto Para as pessoas Né Não faz sentido Então já Já foi cobrado o imposto Da riqueza Essa riqueza Pelo fato de O Brasil ser um país Que tem uma inflação Muito alta Já perde aí Uma porcentagem Todo ano E ainda assim Vai ter que pagar Mais outro imposto Em cima disso tudo Né Realmente Algo horrível Tchau